O melhor calzone do Brasil é feito com ingredientes de qualidade, cuidadosamente selecionados. É feito com muito amor, pelas mãos do Lícius, do Vitor, da Damiana. Cada um dos mais de 12 milhões de calzones vendidos por ano no Brasil. É feito pelas mãos da Luana, da Jailma, do Aurélio. Tudo com muito cuidado e carinho em cada etapa do processo. O calzone que sai da nossa fábrica percorre estradas brasileiras do sul até o nordeste. Chegando em mais de 55 cidades, levados pelas mãos do Rodrigo, do Adão. O melhor calzone do Brasil é entregue em mais de 125 lojas. Junto com o verdadeiro açaí, que vem direto da Amazônia. E com os outros smoothies e sucos naturais feitos de fruta, preparados pelas mãos do Júnior, do Fabiano, da Jéssica. De mãos para mãos, todos juntos, movidos pelo mesmo propósito. Entregar um alimento de verdade, feito com amor. Nosso agradecimento especial a cada colaborador das nossas indústrias, escritórios e lojas. Você é fundamental. Mini Calzone. Alimento de verdade, feito com amor.